Oi gente, estamos começando hoje uma viagem experimental, uma viagem que ela vai durar 30 a 40 dias aproximadamente, a gente acha, e a gente já tá aqui saindo. Oi, Quilão! Oi! E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dos lugares que a gente for passando. Nosso destino é São Paulo, a gente vai primeiro pra uma cidadezinha do interior, chamada Bebedouros, e a gente vai mostrando pra vocês um pouquinho de cada estrada, tá? Vamos ver onde é que a gente tá agora. Agora nós estamos perto do Polo Petroquímico de Camassari, vamos passar pro Camassari pra pegar a BR-324. Olha o dia como tá lindo, um sol maravilhoso, e é isso aí, vamos que vamos! Tchau! 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 Chegamos na nossa primeira parada. Paramos aqui num posto de combustível, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é 24 horas. Já varri a casa, já deixei tudo limpinho. Já coloquei meu notebook aqui, que eu vou trabalhar por uma meia hora, porque eu tenho pouca bateria e eu tô sem energia externa pra carregar meu notebook. Morrendo de calor. E depois vou tomar um banho, dormir cedo pra amanhã levantar cedinho. Ah, claro, já peguei comidinhas aqui, que eu vou esquentar pra gente comer, né? Aqui eles vão mostrar pra vocês onde ele tá. Ali, ó, no maior papo, conversando, já fez amizade aqui no posto. Esse posto é 24 horas, é bem tranquilo, dá pra assistir dormir aqui. Tem até uma pousadinha aqui em cima. Bom dia, bom dia, bom dia. Acordamos, já arrumei a casa, já estou fazendo um cafezinho pra depois a gente pegar a estrada. Tranquilo, são quase 8 horas da manhã, a gente vai tomar um café com calma, depois a gente sai. As crianças estão ótimas, vou mostrar. Bred, Jujuba, lá enfiada no cantinho. E, segundo dia na estrada, vamos ver as coisas lindas que eu vou mostrar pra vocês. Essa estrada, ela é tão lindinha. Ela é bem com verde dos dois lados. A gente tá aqui na região de Itacaré, ainda, quilão? Já estamos perto de Itabuna. Ah, já estamos perto de Itabuna. Estamos passando agora em Buerarema, segundo quilão. Olha, almoço 12 reais. Que almoço barato. O que tem muito aqui nas beiras de estradas são barraquinhas vendendo coisas. Nessa aqui tem coco, tem farinha de trigo, azeite de dendê, banana. É o que será isso? Mandioca, deve ser jaca. É, olha o tanto de farinha de mandioca. A luz das estrelas. E aí, vamos que vamos. Vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Olha que lindo esse lugar que a gente está passando. Quanta água, meu Deus. Tem uma barragem lá na frente. Olha, que barragem será aquela? Segundo dia na estrada. Demos uma paradinha aqui, num postinho de beira de estrada. Olha que paisagem mais linda pela janela. Aqui embaixo está, olha, jujuba e brede. Brede bebendo aguinha. E a gente parou para fazer um lanchezinho. Vai ser pão, tomate, salada, queijinho. É, porque aí, a noite, a gente janta, né? É, nosso segundo dia, está tudo tranquilo. E a estrada está esperando a gente. Entramos aqui nesse lugar para dormir, é um estacionamento com esse salão bem grande. TV, bem espaçoso, bem limpinho. Aqui dentro tem uma sala, ó, uma outra sala. Aqui tem outra sala com TV, bem bacana. Olha que estrada linda. É uma reserva aqui. Reserva de que, amor? Sooretama. Sooretama. Norte do Espírito Santo. Norte do Espírito Santo, caso vocês não tenham escutado. Muito linda. Para esse rio, o tamanho. Meu Deus. Olha a ponte. Olha só, para esses dois. Robert trabalhando aqui, ó. Todos os dois tomando cerveja, pediram pizza e rejeitaram minha comida. Eu vou comer essa comida. E eu fiz, ó, arroz, salada de maionese, banana, farofinha, arroz, tem salada e ovo. E a gente está parado aqui na casa de um apoiador, ó, aqui, em Vila Velha, que a gente está parado aqui. Jojoba, de boa. Bred, de boa. Nesse momento, estamos na casa de José Fábio e Margarete Chará, Aquiles e Robert. Quem pagou? Robert. E vão comer pizza, gente. Agora a situação. Na rua, sentado. Por que que é também, né? No banquinho da praça. É o quê? No banquinho da praça. Agora, Robert é muito meu amigo. Ele pede pizza de quê? De calabresa. E hoje é nosso quarto dia na estrada. Essa noite a gente dormiu na casa de um apoiador em Serra. Muito gente fina. Paramos lá na porta de Fábio. A mulher dele se chama Margarete também. E a gente passou a noite lá. Foi muito legal. Aí agora a gente está com destino a Belo Horizonte. E a gente deu uma paradinha para fazer uma comidinha. Vou mostrar para vocês o que é que eu vou comer. Só eu. Aqui ele já fez lanchinho e não quer nada. Gritando banana. Uma farofinha de cebola. Um arroz. E uma saladinha de maionese que sobrou de ontem. As crianças estão aqui. O prédio está bem tranquilo. Que ontem ele passou um dia bem estressado. Jujuba sempre de boa. Eles viajam aqui nas cadeirinhas. E a gente está parado aqui. Nesse lugar bem bacaninha. A gente está passando agora em... Como é o nome desse lugar, Guilhão? Manhuassu. Manhuassu, Minas Gerais. Ela parece ser uma cidade grande. Mas ela é meio estranhazinha, não é, Guilhão? Sim. Ela passa a rodovia aqui pelo meio da cidade. Parecendo que está passando por cima. Ó. Mas é uma cidade bem grandinha. Tem até... Ives. Agora o prefeito daqui devia melhorar esse asfalto. Não é prefeito do país aqui, não? Governador? Não é assim que eu não. Sei lá. Não é assim que eu não. Uma rodovia que passa dentro da cidade. E bem detonadazinha. A posição dele. Hoje ele está bem calminho. É bonitinho. E a bebê. Quietinho. Fizemos uma paradinha aqui. Hoje é domingo. Nosso quinto dia na estrada. Estamos aqui perto de Belo Horizonte. Ó. Tem até Papai Noel. E... Pra tomar um café. A gente saiu hoje mais cedo. Aí a gente vai tomar um cafezinho aqui. Acabei de fazer. Um ovinho frito. Ó. Pãozinho. Suco. Aqui ele está ali. Consertando. Deixa eu ver se dá pra ver. Não. Ele está aqui, ó. Aqui ele. Ele está consertando a descarga. Que está soltando. O cano da descarga. A gente está transcorrendo. Graças a Deus. Tudo bem. Só anteontem. Que o Brad teve um dia assim de estresse. Ele ficou muito estressado. Mas a gente levou no veterinário. E ontem ele conseguiu viajar super bem. E... Amanhã a gente chega em Bebedouro. Pra encontrar nossos amigos Marina e Bruno. Que vão instalar a placa solar aqui. E a gente está amando. A gente para a hora que a gente quer. A gente come a hora que a gente quer. A gente tem gasto basicamente com combustível. E água. E o resto a gente faz tudo aqui dentro do carro. Muito bom. Muito maravilhoso. Estou amando. Pessoal. Aqui é Ribeirão Preto. Uma cidade bem grandona. Estamos indo para Bebedouro. O céu está lindo. A internet está funcionando. O Brad está de boa. Hoje é o último dia da nossa viagem com o destino a Bebedouro. Dormimos em Ribeirão Preto. No Poço do Graal. Oi, Guilão. Oi. E agora... Eu falei que estamos indo para o Bebedouro. E a gente vai passar uns dois treininhos de Bebedouro. Porque a gente vai colocar energia solar no carro. E vou mostrar tudinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse resumozinho dessa nossa viagem. Aguardem que aos poucos a gente vai pegando jeito. Vocês também precisam dizer o que é que vocês gostam mais. Se vocês gostam de ver paisagem. Se vocês gostam de ver o dia a dia. Se vocês gostam de ver como a gente dorme. Como a gente acorda. Me contem isso aí nos comentários. Que a gente vai fazer vídeos especialmente para o gosto de vocês. Tá bom? Clica em curtir. Divulga com seus amigos. Segue nossas redes sociais. Vou deixar tudo aí embaixo no box de informação. Um beijinho e tchau. Tchau. Tchau.